Rapaziada, Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês. Bom, pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vêm acompanhando o canal da I7 Telecom aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes nos vídeos, o pessoal que vem se inscrevendo no canal, também a galera que me adiciona no WhatsApp para contratar a partir de serviços, consultoria e configuração online pra sua rede, pro seu provedor, pra sua empresa. Também, pessoal, quero agradecer a galera que vem adquirindo os cursos e videoaula conteúdo privado e particular aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês. Graças a vocês, pessoal, venham criando mais conteúdos, mais dicas, esclarecendo algumas coisas e postando conteúdos que eu acho muito relevante pro dia a dia de quem trabalha com rede, quem trabalha com microteach, quem quer monitorar sua rede, quem quer tirar o seu ASN, bloco de IPv6, o provedor que você já tem aí. E esse provedor já tem ali uma quantidade de cliente, já tem link dedicado, já tem o seu site na web, você tem tudo pra tirar o seu bloco de IPv6 junto ao registro BR. Vamos lá, galera. Esse vídeo é sobre isso. Se você é um provedor de internet, tá passando por dificuldades, vários erros na sua rede, sua rede tá dando NAT restrito, erro em acesso remoto, pessoas querendo fazer acesso de VPN, isso tá sendo bloqueado, pessoas que querem ter acesso remoto a seus equipamentos da empresa ou residenciais, pessoas que jogam online, contratam a sua internet pra jogar online. E aí, gera dor de cabeça por quê? Porque você tá tendo o NAT restrito, servidores de acesso, servidor streaming, Netflix. O que que acontece, pessoal? Quando você começa a ter bastante cliente na sua rede, você só tem um único endereço IP que faça a sua licitação e requisição de acesso aos servidores, tudo. O que acontece é que a sua rede vai dar mais dor de cabeça e mais problema ainda, conforme a sua rede vai crescendo. Então, a sua solução é vender a internet com endereço IP público. Como que você faz isso? Você tem que tirar o recurso. Você que é um provedor de internet, tem ali no mínimo 300 clientes comprovados. Não adianta você falar pra mim que você tem mil clientes, dois mil, e você não prova. Não sou eu que vou definir se você vai ser aprovado ou não. Se você me contrata pra tirar o seu ASN junto com o bloco de IP, eu vou passar as suas informações junto lá pro registro BR, e aí eles vão pedir prova. Se você não comprovar, seu pedido é recusado. Simples assim. Por que que eu falo que é simples assim? Porque não adianta só falar, você precisa provar, pessoal. Então, eu tenho mil clientes, mas você não prova que você tem mil clientes, não adianta de nada. Ah, eu tenho um link dedicado. Chega na hora que você não tem nota fiscal do seu link dedicado, não adiantou de nada. Você não tem contrato, não adiantou de nada. Então, pra você tirar o SNPV6, primeiro, você precisa levantar os documentos, pegar esses documentos, deixar tudo em PDF, bonitinho, cada documento com o seu nome, com a sua data, por exemplo, as últimas três notas fiscais do seu link. Colocar a data do... A data que eu falei é o mês, tá, pessoal? Tipo, mês 7, 8 e 9. Show. Separou. Do link 1. Mês 7, 8 e 9, do link 2. Endereço IP do link 1, endereço IP do link 2. Nome da empresa do link 1, nome da empresa do link 2. Quantos megas tem no link 1, quantos megas tem no link 2? Isso são os dados que a gente precisa obter pra dar a entrada de uma forma certa. E também você precisa ter o seu site na internet, né? Precisa ter ali o domínio, né, do seu site. Seu site.com.br, registrado no registro.br. Precisa também ter seu e-mail corporativo, seu e-mail pessoal. Vai precisar fazer o levantamento da sua rede, entender a sua rede, pra preencher o formulário. Preencher o formulário, vai enviar o formulário. E aí, pessoal, né, tem que responder todas as questões, né? O porquê você quer se tornar um sistema autônomo. Porquê que você quer tirar o seu AS e ter IPv6? Tem que dar uma justificativa muito boa lá na rede, pra eles, entendeu? E tudo isso, se você não sabe o que fazer e precisa de alguém que faça isso pra você, junto com você, pessoal, meu contato do WhatsApp tá aqui pra quem precisa de consultoria especializada nesse assunto, tá? Então, por que que eu falo especializada? Porque eu, Emerson Luiz, fiz treinamento lá dentro do registro BR, na NIC BR, sobre IPv6 e sobre a parte do sistema autônomo, que é o ASN. Então, todo o ASN que eu tiro, né, que eu coloco, ah, vou tirar, né, eu sou contratado pra tirar, eu consigo tirar e nunca tive problema nenhum. Tô pegando alguns clientes que contratou outras pessoas pra tirar, e aí a pessoa, no meio do caminho, desistiu, né, deixou de lado. Já abriu o ticket do procedimento lá, e aí eu tenho que rever tudo o que foi feito. Alguns casos eu peço pra fechar o ticket pra poder reabrir um novo ticket com as informações conforme o lado que eu preenchi. Por quê? Porque aí é o que eu tô fazendo, eu sei de todo o procedimento, meu padrão, né. Agora, se o cara mandar algumas coisas que não bate lá com o assunto que eu vou responder pros caras, aí vai dar divergência no assunto, fica pior, né. Então, tem que ter consciência disso, né. E a pessoa com o que tá contratando tem que entender que ela precisa ter toda a documentação pra provar, né, que ela realmente precisa ali se tornar um sistema autônomo, tirar o seu SN e o bloco de IPv6. Aí algumas pessoas, muito desinformadas, falam, ah, quantos IP tem um bloco de IPv6? Tem um, tem um com, mais de um quilhão de endereços IPs públicos, tá. Não dá pra falar o nome porque é muito, muito endereço dos IPs públicos, entendeu? Então, em um barra 32 que você recebe quando você tira o seu SN, você tem muito endereço hiperpúblico, daí não precisa, ah, quero fazer ser genático IPv6. Eu já escutei isso. Eu quero fazer ser genático IPv6. Você esquece, você tá no caminho errado, né. Acho que você tá confundindo aí as coisas. Acho que, eu não sei, ou você não tomou café, não escutei direito o que você falou. Tipo assim, eu não entendi o que você escreveu, né. Se você tem a SN IPv6, por que você quer fazer ser genático IPv6? Por quê? Não tem lógica isso aí, gente. Não tem, não tem um pingo de lógica isso, tá. Tem IPv4, eu tenho um barra 22, quero fazer ser genático. Se a sua rede for muito grande, bem, concordo, normal. Ah, eu tenho 100 clientes, quero fazer ser genático IPv4. O que que você tá me falando? Precisa buscar conhecimento, tá totalmente fora. A ideia de você tirar o seu ISN, tirar IP público no registro BR, é pra você distribuir esses IPs. É pra você passar pros seus clientes IP público. No caso de IPv4, tá escasso, não vende mais IPv4, não dá mais pra tirar com IPv4. IPv4, você entra na fila. Você tira o seu ISN, tira o seu IPv6 e você já assume entrando na fila. Se sair pra você, você aceita se você quiser. Se não sair, não tem o que fazer. Não é garantia que vai sair IPv4 pra todo mundo que tá dando entrada no IPv6. Por que que não é garantia? Porque acabou o recurso de IPv4. Aí vai ter alguém que desistiu, que vai voltar pro registro BR e ele vai repassar pra outras pessoas que estão na fila. É assim que funciona, pessoal. Ah, tá. Entendi. Eu só tenho um link. Posso dar entrada no meu... Não, não precisa. Você só tem um link. Nem se procura. Assim, não dá pra dar entrada. Nem vai forçar. Porque o pessoal vai perguntar e outro link. Se cai a internet, o que você vai fazer? O que você vai me falar? Ah, se cai a internet, fica sem internet. Reprovada. Entendeu? Justificativa não aceita. Pronto. Pessoal, vamos ser sinceros. É só aceitar os termos de contrato dos caras, entendeu? Tem que aceitar as normas dos caras. Porque eles querem que a internet no Brasil melhore, não piore. Eu vejo muita gente tem que tirar o seu SNPV6 e ficar... Falam ali que vai tirar... Até em 30 dias está implementado. Mas fica ali meses, meses com o recurso parado e está jogando o dinheiro fora. Por quê? Porque paga caro pelo recurso. Hoje está 4.400. Ano passado, acho que estava 8.400 ano passado, se eu não me engano. Gente, pagou caro para o recurso que você tem que utilizar. Ah, mas eu não sei... Contrato é alguém que configura. Paga para alguém configurar. Ah, não sei se eu vou usar... Se você é um provedor de internet, tirou o recurso, passou por todas as etapas, assinou o contrato, veio o... veio ali o... a ordem de pagamento para você pagar. E se você não pagar aquilo ali em 6 dias, todo esse procedimento foi cancelado. Pessoal, é chato tirar isso? É. Tem que passar por um monte de processo? Tem. Então, se você não está pronto para poder dar entrada no seu SNPV6, não faça isso. Tá? Não faça isso. Não estou pronto para dar entrada no SNPV6. não faça. Um dia, uma hora, você vai estar pronto. Aí você vai lá e dá entrada. Caso contrário, não faça isso, tá, pessoal? Tá? Porque não... Não compensa você fazer isso aí se você não quer... Não está... Não está... Não está ali bem para fazer... Para você tirar esse recurso, entendeu? Deixa para as pessoas que estão ali, né? Querendo tirar o recurso, precisando de verdade, né? Imagina, quem faz uma análise dos formulários são duas pessoas. Aí chega lá, um mil... Todo dia chega muitos e-mails para os caras lá. E aí? Ah, esse cara não está com nada. Esse cara não quer... Ele diz que quer, mas não quer. O cara vai deixar você de lado. Ah, esse cara quer. Ah, respondi o e-mail hoje. Você teve uma resposta do e-mail. Você já monta a sua pergunta. Ah, o pessoal te perguntou alguma coisa lá. Você já responde para ele. Na hora que chegou o e-mail, você já responde. Você tem que estar apta ou apto, né? Você tem que estar atento aos e-mails, né? Que você recebe do procedimento. Se você vai responder por uma semana, esquece, pessoal. Esquece. Está claramente que você não está, né? Nem aí para isso, né? Você quer tirar porque alguém falou que era bom e ia ajudar na sua rede, enfim. Então, tem esses detalhes, pessoal. Se você precisa de verdade tirar o seu SN, seu IPv6 desde o início, né? Está certo disso, quer fazer o procedimento, meu contato está aqui para as pessoas que realmente precisam desse recurso. Beleza? Se você é um provedor, tem como comprovar que você tem no mínimo 300 clientes ativos ali conectados, vai precisar tirar print. Antes de eu dar entrada no recurso, eu preciso que você me prove esses dados, tá? E se não passar pela minha aprovação, eu não vou dar entrada no recurso. Beleza? Por quê? Porque você vai só obter o meu tempo ali, né? E isso gera tempo para criar o formulário, para encher tudo certinho e tal, e o formulário é aceito de primeiro, né? Muitas vezes, muitas pessoas enviam o formulário e ele vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem, várias vezes, né? Então, eu faço o formulário que ele aceita de primeiro. Isso gera tempo porque eu faço certo. Tudo que está lá tem leitura em cima daquilo e o entendimento. Não é de qualquer jeito, pessoal, tá? Se você é um provedor de internet, tem mais, tem ali mínimo 300 clientes, tem dois links dedicados de internet, de empresas realmente de verdade, que te vendem de link dedicado, que te dá contrato ali, né? Você tem um contrato do link dedicado, você tem os três últimos pagamentos do seu link dedicado, né? Você tem o seu site na web, tem panfleto, tem como provar que você é um provedor que quiser tirar o SN, pode falar comigo no WhatsApp. Pode me adicionar por esse número ou apontar a câmera do seu celular porque é o QR Code que está aqui do lado. Aqui, ó. Isso aqui, ó. WhatsApp. Beleza, galera? Muito obrigado pela atenção. Precisando? Consultoria? Configuração? Tirar o seu SN? É só falar comigo. Valeu! Fui! Fui!